Fala galera! Pessoal, a ideia desse vídeo aqui é trazer para vocês um exemplo do que seria um ciclo perfeito que trabalharia em todos os requisitos que você precisa para desenvolver um shape bacana, tá? Então eu vou passar aqui tudo que é usado geralmente por atletas e o porquê isso é usado com uma explicação fisiológica. Então vamos lá, vamos começar com a testosterona. O porquê se usa a testosterona? A testosterona provoca aumento de GF1 em tecidos específicos, tá? Como por exemplo, o tecido muscular. Então, só isso já é uma grande vantagem nessa droga que é tão adorada por fisiculturistas. Por isso que tem tanta gente que não acredita em ciclos sem testosterona. Bom, ele aumenta a densidade dos receptores adrenérgicos e aumenta a glicogênese sintase. Aumentando a densidade de receptores adrenérgicos, você tem uma facilidade de queima de gordura maior, tá? Obviamente que é com o estrogênio controlado. E aumentando a glicogênese sintase, você se mantém mais full, mais volumoso. A musculatura fica mais cheia, tá? A segunda droga a ser abordada aqui é a trembolona. O porquê da trembolona? A trembolona tem o poder de aumento de receptor de GF1. Galera, é muita coisa, tá? Eu tô lendo mesmo, porque eu anotei aqui, eu fiz esse texto aqui. E é muita coisa a ser abordada, então eu não tava afim de ficar decorando tudo isso. Eu sei mais ou menos algumas coisas que cada uma causa, mas pra eu não me perder no vídeo, eu resolvi anotar. Então, aumento de receptor de GF1 no tecido muscular. A mesma coisa da testosterona, entendeu? Ou seja, aumenta ainda mais que a própria testosterona. Aumentando a capacidade de você gerar mais anabolismo ainda, tá bom? Aumento da síntese de proteína contrátil. Alguns anabolizantes têm por característica mais aumento de síntese de glicogênio do que de síntese de proteína contrátil. Por exemplo, no caso da testosterona. A trembolona já vai aumentar a sua densidade muscular mais do que a própria testosterona. Ou seja, você quer aspecto mais denso, mais empedrado, tá bom? É o asteróide mais anticatabólico que tem. Ou seja, numa dieta de cutting, somente pra quem é usuário de T3 e outras coisas também, é extremamente interessante, tá? Ele tem um aumento na erotropoiese, que ajuda na vascularização, também? Aumenta a queima de gordura visceral, o que é excelente pra usuários que fazem a administração de insulina. Que insulina, pra vocês que sabem, acumula muita gordura visceral. Então, a trembolona é uma droga excelente pra você casar junto com a insulina, tá bom? E aumenta também a sensibilidade à insulina, fazendo com que você retenha mais glicogênio na célula muscular, mais aminoácidos e menos o tecido adiposo, tá? Aí vamos passar pra oxandrolona, que também tem umas particularidades muito boas aqui. A oxandrolona tem uma peculiaridade de aumentar a densidade de receptores androgênicos. Ou seja, ela aumenta a sua capacidade de absorver mais drogas, tá? Você poderia aumentar as drogas. Uma outra coisa que faz isso é o GH. Só que o GH custa mais caro que a oxandrolona. Então, é uma droga excelente pra se usar no protocolo. Então, até agora, temos três drogas aqui pra um protocolo perfeito. Ticesterona, trembolona e oxandrolona. E a oxandrolona também tem um poder absurdo de queima de gordura visceral. Pra usuários de insulina, perfeito. Tá? O Masteron, agora a gente vai falar. O Masteron tem um aumento na lipótese muito expressivo. Então, te ajuda a manter o BF baixo, o Mumbuque. E também te ajuda a queimar muita gordura no cutting. Dando aquele aspecto mais lapidado, mais bonito. E também, ela é um anti-escrogênio. É considerado um anti-escrogênio. Então, vai te ajudar nisso também. E aumenta também a densidade de receptores adrenérgicos. Ok? E por isso que ela melhora tanto a lipólise. Então, você imagina três drogas aumentando os receptores androgênicos aí. A lipólise vai ficar bem acentuada. Agora, vamos passar pras coisas mais pesadas. A insulina. O porquê acrescentar insulina num ciclo perfeito? A insulina tem uma capacidade gigantesca de aumentar IGF-1, mesmo sem o GH. Tá? Ela diminui a SHBG, aumenta a IGF-1. Ah, outra coisa. A oxangrolona e o Masteron também diminuem bastante a SHBG. Deixando mais texto livre na corrente sanguínea pra agir na célula muscular. Tá bom? A insulina vai fazer isso também. Vai aumentar bastante o IGF-1, mesmo sem GH. O que é excelente. Tá bom? Pro crescimento. Ela aumenta muito o volume muscular. Por puxar muito glicogênio pra dentro da célula. Aumentando demais a glicogênica de sintase. E com isso criando mais hipertrofia sarcoplasmática. Que é o que dá aquele volume inflado nos atletas de hoje. Tá? E é também um esteroide mais anabólico que existe. Mais anticatabólico. Um esteroide não. Um hormônio. Porque a insulina não é um esteroide anabolizante. Ele é um hormônio anabolizante. Tá? Geralmente as pessoas fazem o uso de um mês on e um mês off. Pra manter a saúde do Panthers. Agora tem pessoas que usam direto. Tá bom? Próxima droga desse protocolo perfeito. Do que seria, né? Meu ponto de vista, um protocolo perfeito. Seria o T3. Que dá um up regulation nos receptores adrenérgicos. Ou seja, ajuda pra caramba na queima de gordura. Ele aumenta a conversão de GH em IGF-1. Entendeu? Então se você vai acrescentar o GH. Você vai ter muito mais IGF-1 circulante na sua corrente sanguínea. Pelo uso do T3. E o GH diminui o T3. Então se você vai usar GH. Principalmente em altas usagens. Você vai precisar do T3. Sem contar que o poder lipolítico dele. Ajudaria muito no acúmulo de gordura que a insulina provoca. Porque a insulina causa uma coisa chamada lipogênese. Ela para a quebra de triglicerídeos em cadeia média. E faz com que você acumule gordura. Por isso que o ganho de peso. Às vezes vem com muita gordura e retenção. E obviamente que eu deixei por último. Que não tão necessário utilizando todas essas drogas. O GH que vai aumentar IGF-1. Vai ajudar na queima de gordura. Só que pra isso. Em matéria de aumento de IGF-1. Eu não acredito em GH. Com uma dosagem de menos de 6 a 8 is por dia. Durante longos períodos. Longos períodos que eu digo. É de um ano pra mais. Então pessoal. Se você pensa num cítulo perfeito. Olha o tanto de droga que você teria que usar. Testosterona, trembolona, oxambrolona, masteron. Insulina, T3 e GH. Isso faria com que você tivesse. A capacidade de chegar num shape de atleta. Obviamente com treinamento e dieta adequado pra isso. Porque convenhamos. Algumas drogas aqui precisam de muita cautela pra administração. Principalmente na parte dietética. No caso da insulina, tá? Esse vídeo é meramente informativo. Eu não estou dizendo que ninguém tem que fazer esse protocolo. Mas se eu tivesse que escolher um protocolo pra eu fazer hoje em dia. Eu usaria tudo isso aqui. Porque eu sei que isso me daria um shape insano. Com certeza, com dieta e treinamento adequado. Bem galera, é isso. Esse vídeo eu queria deixar essa informação pra vocês. Tá? Eu expliquei o porquê de cada droga. O porquê da interação das drogas. O próximo vídeo eu vou dizer o que isso pode causar de colaterais. E no próximo vídeo, depois desse, eu vou dizer o gasto disso em dosagens. Pra você ter um bom resultado. Tá bom? Então essa vai ser uma série de três vídeos. Se tiver bastante like, eu continuo com a próxima. Que vai falar dos colaterais dessas drogas que eu citei aqui. Um abraço a todos. Lembrem-se. Se você precisa de um laboratório pra adquirir essas drogas que eu falei aqui. Meu e-mail tá na descrição do vídeo. Eu posso te passar um contato. Faço, faço, faço. Se você precisa de algum produto, um termogênico. Ou um sarme. Alguma coisa bacana. Que você não consegue em outros locais. Entra na loja Maromba. Que tem um cupom meu lá. Com 10% de desconto pra você. Abraço a todos. E até mais. Tchau.